Por favor, já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Muito obrigado. Espelho da vida. Danilo, Rafael Cardoso, procura Júlia, Vitória Estrada, para explicar que ele não tem nada com Maristela, Letícia Persilis. Piedade, Júlia Limerts, aparece e Danilo não revela que Eugênio, Felipe Camargo, é o amante de Maristela e tem um filho bastardo. O jovem manda Eugênio contar a filha a verdade, mas o coronel ameaça bater em Danilo. Gustavo Bruno, João Vicente de Castro, aproveita a desavença, reúne capangas mascarados, espanca Danilo e um deles avisa. Ordem do coronel. Vai embora de rosa branca. Danilo fica desacordado. Gustavo manda seu irmão Otávio, Patrick Sampaio, socorrer o ferido e ele concorda. Está bem. Assim que o dia clarear levo ele para o hospital em Limoeiro. Se ele resistir, e evidente. Pode estar morto quando eu chegar. Não gosto de nada disso. Gustavo promete manipular Dora, Aline Moraes, para ela se casar com o irmão. Danilo é internado em um hospital humilde, enquanto Julia e Hildegard o procuram pela cidade. Cena prevista para 15 de janeiro.